Em alto mar, com as amigas do Góis Altas aventuras! Muitas aventuras e muitas... E vocês estão com medo de meninas? Não! Que isso! É louca! É emoção mesmo! É emoção, né? Muito emoção! Eu amo, hein? Vambora que tenha aturado muita água no indésimo Tchau! Gente, olha que lindo aqui! Gente, essa ilha é perfeita! O apetivo de raça O espalhado é presente A dó pra mãe vai vendir E pra nós é vontade Quem aguenta Só gritaria com o cheiro Quem aguenta Tchau! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! E aí Então, vamos lá! Fala galera, tô aqui no camarim das gravações do prêmio Sim à Igualdade Racial 2020, que eu tive a honra de ser apresentadora E vai ao ar dia 10 de outubro, vocês não podem perder, a partir das 5 horas da tarde no canal do Multishow, tá incrível